Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo carinho, tá bom? E eu quero mandar um beijo pro Tribuna do Recôncavo. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo! Mas antes de qualquer coisa, eu quero mandar um beijo pro Tribuna do Recôncavo. E eu quero mandar um beijo pro Tribuna do Recôncavo. Amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor. Agora eu te digo que acabou e eu não sou teu amor. Um beijo, Tribuna do Recôncavo. Tribuna do Recôncavo.